Sobrava o outro pra ele puxar na mão Mas um dia ficou muito frio Não serviu de bugio Sofreu do coração Posso cantar um compreendimento sonho pra vocês? Essa é misteriosa, né? Muito misteriosa Eu tenho meu familiar em Piratini Teio lá meus irmãos lá O João, o Antenor, o Luiz, o Arzide O Benilo da Batista da Mota São todos meus irmãos Minha mãe é Elisa, da Batista da Mota Ela mora em Piratini Então lá eu aprendi essa aqui por sonho Vou cantar pra vocês, que é misteriosa por sonho, né? Essa que eu aprendi por sonho lá Fazia, fazia, fez quatro anos de ser que eu aprendi essa música aqui por sonho Por sonho A região do Piratini eu aprendi por sonho Vem meu senhor 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 Contando quem sou eu Vem meu senhor 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 Que sonho Só gravei na cabeça Sô bonito igual a tataruga Caminho bem castruzado Você é bonita igual vestruz, te achei lá no banhado E me separei contigo, fui lá no ano passado Pra voltar não sou louco e nenhum desorientado Sai passear e bem parceira, ter brinquinho na orelha E sapato colorado, pra deixar seu Mário louco E eu sinto apaixonado Você é linda menina, você é linda mocinha Com tua cintura fina, meu fratão do banhado Varda tirar um domingo, pra visitar o mendigo Cameleiro dos acampados E pra você então, futuro no garpão Saiu enciado E já falou, até levar na terra Que o governo me deu E agora, tô assentado Quando ele galopiar Que assegure, não vá cair Sei que não morreu Do velho não morri Quando ele galopiar Que assegure, não vá cair Saindo de Brasília É bem pertinho aqui Você é linda menina, você é linda mocinha Com tua cintura fina, meu fratão do banhado Varda tirar um domingo, pra visitar o mendigo Cameleiro dos acampados Meio E agora, tô assentado Fim Fim